Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre os Premium Themes e eu queria falar para vocês as minhas recomendações em relação a Premium Themes por relembrar um pouco o que são e as minhas recomendações sobre os melhores locais para você encontrar temas premium para o WordPress. Tá certo? Bem, se a gente fizer uma pesquisa no Google, tirando os anúncios, que a gente pode não relevar, mas a gente vai ter os dois maiores produtores, produtores não, as duas maiores lojas de temas para o WordPress, temas pagos. Então a gente tem primeiramente o ThemeForest, que é essa tela que vocês viram inicialmente no vídeo, e o ThemeForest, ele é não só venda de temas, mas ele também tem plugins e outras funcionalidades aqui para o web. Mas, o ThemeForest, aliás, o Invato, que tem essas funcionalidades, o ThemeForest é uma peça do Invato. O Invato é uma loja que reúne várias subdivisões, e o ThemeForest é uma dessas divisões. No ThemeForest a gente vai encontrar os temas para o WordPress. Então, ao acessar o link que eu vou colocar na descrição desse vídeo, você vai ter ThemeForest, e a gente vai poder vir aqui já direto em WordPress e procurar o nosso tema premium, tá certo? Deixando bem claro que todos os temas premiums, sem acessar, não são pagos, até mesmo por isso que eles são chamados de temas premium, tá certo? Todos eles vão ser pagos. Um tema pago não necessariamente é melhor do que um tema gratuito, muitas vezes você quer algo simples, você quer algo enxuto, você quer algo que você possa trabalhar por cima, então é muito mais vantajoso você ter um tema gratuito, ao invés de um tema pago. Um tema pago ele vai ter algumas desvantagens, que é, ele já vai vir muito personalizado, ele vai vir com muitas opções, e normalmente isso pode te atrapalhar. Você vai ter tantas opções que você vai levar muito tempo até para configurá-lo. Mas em outros modelos, se você tiver apenas um blog, se você quiser um blog, como os temas premiums do Genesis, você vai ter justamente o inverso. Você vai ter um tema muito otimizado, com poucas opções, mas extremamente eficiente. Primeiro eu quero mostrar o ThemeForest, depois eu vou passar para o themes, depois eu vou para o Genesis. Tá ok? No ThemeForest, esse primeiro, a gente pode encontrar temas de todas as áreas que a gente quiser. Então, blog, magazine, bodypress, corporate, creative, e-commerce, directory, lists, e-commerce, education, entertainment, mobile, non-profit, real estate, retail, technology, wedding, miscellaneous e WordPress plugins. WordPress plugins você também pode encontrar no CodeCanyon. Tá certo? Que são os plugins. Mas, a gente vai procurar exatamente um tema para blog aqui, que a maioria de vocês necessita. Então, no tema para blog, a gente já tem uma lista de temas para blog. Nessa área, a gente vai ter o nome, a imagem, que se a gente botar o mouse e aparece, esse preview que vocês estão vendo, tem o valor do tema ao lado direito, e a quantidade de vezes que ele foi vendido. Essa quantidade de vezes que foi vendido é muito importante para vocês poderem avaliar a garantia que vocês vão ter do tema. Porque, se vocês vão comprar um tema que foi pouco vendido, foi pouco testado também. Então, provavelmente tem poucas relações de erros, e vai dificultar um pouco, pode gerar alguns erros, alguma experiência desagradável. Então, se você quer ter um tema já mais confiável, mais garantido, procure um tema que já está bem vendido aí no mercado, já tem várias vendas, porque vocês sabem que ele vai ter já vários comentários de erros, e já foi provavelmente atualizado. Eu cliquei nesse tema Throne aqui, e do lado esquerdo, nessa área da tela, a gente vai ter a descrição do tema por completo. Então, a gente pode descer aqui, dar uma lida na descrição, e eu quero levar de vocês direto para o changelog. O changelog, ou updates, tá certo? E alguns autores preferem chamar de updates. Então, no changelog, a gente pode ver que a versão dele foi dia 8 de julho, lançado, e saiu um update dia 15 de julho, sete dias depois. 7 dias depois, eles lançaram várias correções, tá certo? Para bugs. E isso é bom. Quanto mais correção, melhor. O ruim, pessoal, não é encontrar um tema, o ideal era que sempre tivesse um tema perfeito, sem nenhum bug, mas isso é praticamente impossível. Então, um tema, para ele estar 100%, sem bugs, ele vai precisar rodar muito. Ele vai precisar ser rodado muitos testes. Depois de muitos testes, os autores vão atualizando, até chegar em uma versão instável. Então, aqui, ainda tem uma correção aqui, tem um log de correção com várias correções inclusas, mas ainda, claro, deve ter alguns erros, e com o tempo, o autor vai melhorando, e você vai acompanhando essa melhora do tema. Então, aqui nos comentários, na parte superior direita, nos comentários, a gente vai ver alguns relatos dos compradores, que, como nesse primeiro tanto, agradecem, dizendo que foi eficiente, foi aquela coisa de muito útil, né, o tema, mas que tem algum problema aqui, em uma área de throwing posts. E aí, o autor já vem, responde, agradece, e mostra uma solução, tá certo? Então, aqui, você pode avaliar os comentários, dar uma olhada nos comentários, dar uma conferida na quantidade de reclamações, dar uma quantidade de problemas que o pessoal está recebendo, que o pessoal está mandando, né, e se os autores estão respondendo, que isso é o mais importante. A gente pode ver aqui, ó, o Max, o Autum, ele responde todos, 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 tá certo? Então, isso é importante, é você saber se você vai comprar um tema que tem suporte ou não. Via de regra, os temas vendidos no ThemeForest, sempre tem bem esse suporte aí, é bem realizado. Então, para, finalmente, fazer um live preview do nosso tema, a gente vai clicar aqui em Live Preview, tá certo? E ele vai nos dar uma pré-visualização do tema. Calma carregada. E está aqui o nosso tema Throne. Bem belo, né? Bem bonito, um tema com várias opções aí de posts, um menu no topo fixo, uma imagem bem grande, uma lateral com uma sidebar, lateral direita. E aqui, no próprio layout, a gente pode fazer umas configurações aqui para poder testar, tá certo? A gente pode alterar as configurações, a gente alterando as configurações, ele já altera o tema. Eu, particularmente, gosto desse estilo de tema, mais limpo, tá certo? Isso que pesa muito menos no carregamento. Isso que afeta diretamente na navegação mobile. Então, se você vai navegar de um celular, se você vai navegar de um tablet, usando 3G, isso aqui vai ajudar bastante na velocidade do carregamento do seu site. Ele dá fontes para usar. Ele já altera em tempo real. Vamos colocar aqui um green, um blue. Minha cor favorita, blue. Olha, o tema ficou bem bonito. É um tema bem bonito mesmo. Então, aí está. Você pode customizar, visualizá-lo, mas lembrando que essas customizações você vai ter que refazer lá no seu site. Quando você comprar esse tema, você vai baixar um pack, um zip, que você vai extrair e upar para o WordPress, como eu vou mostrar na aula seguinte. Mas, independente disso, em relação à customização, você vai precisar refazer lá no seu site. Tudo do zero. E aí, aqui, aquela questão que eu estava falando, os temas premium e os temas gratuitos. Muitas vezes os temas gratuitos são mais simples, mas eles são mais simples também de configurar. Os temas premiums, eles vêm com tantos tipos de páginas, posts. Olha a quantidade de tipos de páginas, de posts, categorias, né? Ele dá exemplo. as features, né? Então, assim, ele vem com tantas opções que muitas vezes dificulta a configuração. Mas, não deixa de ser um belíssimo tema, uma boa opção aí. Tá ok? E aí, você pode procurar aqui no ThemeForest, um tema que se adepte ao seu negócio e adquiri-lo. Se você não tiver encontrado nada melhor gratuito, adquiri-lo e aplicá-lo ao seu site, fazendo sempre essa análise como eu estava lhe falando agora, medindo a quantidade de vendas, suporte, valor e o layout, claro, a beleza do seu tema. A gente vai para um outro site, que é o WooThemes. WooThemes é um grupo de desenvolvedores, tá certo? E eles trabalham desenvolvendo vários plugins e temas para o WordPress. O WooCommerce, que é a plataforma de vendas online usando o WordPress, é criado pelo WooThemes. Normalmente, a gente chama de WooFolks, o pessoal chama de WooFolks, que é a galera do Woo. Então, tem WooThemes, WooCommerce, como vocês podem ver aqui, WooCommerce. Então, é uma equipe, inclusive, a gente tem um brasileiro entre eles, desenvolvedor, e é uma equipe que desenvolve ótimos plugins e temas. A gente vai dar uma olhada nos temas deles. Vamos colocar aqui um tema responsive business. Aliás, para blog vai ser personal, tá certo? Eu coloquei um tema responsivo e um blog, pessoal. Eu conheço um tema muito bom, que é esse On Topic. Queria até mostrar para vocês. É muito bonito e simples de configurar. É pago, claro, o preço aqui já sai um pouco mais caro, mas ele é como o Genesis. Ele também tem um framework rodando por trás, que é o Canvas. É um framework assim como o Genesis, só que criado pela galera do WooThemes. Então, o Canvas, a maioria dos temas do WooThemes, você vai precisar do Canvas. Você pode ver que é um tema bem elegante, bem agradável de se navegar com ótima tipografia, as fontes, um menu lateral, um tipo de página diferenciado, um tipo de página. O template, a gente tem um template Style Guide. Inclusive, tem um template também, olha, ele já vem com algumas funções aqui, são esses ícones, e inclusive a maioria dos temas também tem uma opção, um template que é o landing, uma landing page. Textform, formato de contato, é bonito também, e uma loja, ele também aceita lojas, usando provavelmente o e-commerce, também muito legal. A parte da loja, da roupa, adicionar o carrinho, enfim, ele é bem multifuncional. E os temas do themes também são bem fáceis de configurar. Então, aí você pode navegar, encontrar o seu tema, e adquiri-lo, depois é só instalar no WordPress. Tá certo? E por último, mas não menos importante, é o pessoal do StudioPress. StudioPress. O pessoal do StudioPress, eles desenvolveram a ferramenta chamada Gênesis, eu já falei, eu acho que, umas 30 vezes, desde quando eu comecei a criar as aulas do curso, por ser uma ferramenta referência em questão de otimização de temas, de sites WordPress. Tá certo? Quem tem um blog e quer otimizá-lo, sabe que, via de regra, ou vai fazer um tema na mão, muito bem feito, ou vai usar Gênesis. então aqui você tem o Gênesis, o Gênesis Framework, que a gente já vai ver o que é que é o Gênesis Framework, ainda tem uma aula dedicada para isso, e uma aula também dedicada para os child themes do Gênesis. Tá ok? Mas enfim, aqui, direto ao ponto, a gente pode procurar um tema para o nosso site. Vocês não vão conseguir encontrar um tema que você diga nossa senhora, cara, que tema fantástico. Por quê? Porque os temas, apesar de ter alguns, acho que o Centric, o Agents Pro, é um deles, aliás, o Centric e o Agents Pro, são dois temas belíssimos, que enchem os olhos. Tá certo? Olha, eles enchem os olhos realmente esses temas. Então assim, são muito bem otimizados e são muito bonitos. Mas, de fato, os temas do Gênesis não são com essa intenção. Eles são com a intenção de criar sites otimizados. Então normalmente são muito simples. Normalmente tem texturas muito simples. Formatos muito simples. Então você vai procurar um tema aqui que lhe agrade, principalmente na parte de blog. Por exemplo, se você clicar aqui em Epic Theme, você vai vir aqui, Full Theme Demo, e vai clicar em Templates, Blog Page. Isso aqui é o que vai importar para você. Tá certo? É a página do blog. É esse modelo que você teria com o blog. Se isso lhe agrada, show, siga em frente e adquira esse tema para usá-lo. Se isso não lhe agrada, provavelmente o resto do tema não vai lhe servir. Tá certo? Porque essa é a página que você vai ter o conteúdo rodando, você vai ter os visitantes entrando, você vai ter que ter uma sidebar atraente também. Então se você acha que isso lhe agrada, show. Isso aqui é o que você está procurando. Se não, se você for julgar o tema pela cara inicial, apesar de ser lindo o app, assim como o Agency Pro e assim como o Centric, você pode ver que ele é muito bem feito, mas isso aqui não é realmente o que lhe interessa se você é um site, se você está criando seu blog de conteúdo. Certo? O que lhe interessa é a área do blog. Então procure um tema sempre desenvolvido para ter um belo layout na parte do blog. A gente pode ver um exemplo bom nessa área de parte boa do blog. Lá no topo tem o... Cadê? 69, 1140. Tem aqui ele. O 1140, ele é um dos temas mais usados para customização no Gênesis, porque ele tem muitas opções. Eles têm muitas opções para poder customizá-lo. E ele é muito, muito, muito bem otimizado. Você pode ver que 90% da área do tema todo é só texto. Então isso aqui vai acelerar o carregamento da página. É um instalar de dedo e você vai ter a página carregada. Isso aqui parece um botão, mas é um texto, certo? Não é uma imagem. aqui é uma imagem, aqui é uma imagem, e lá embaixo são outros botões usando ecofonts. Então, tudo... Aliás, são texto e texto, né? São algumas imagens só que usando o... o... o ecofonts. Fala. E aqui a gente vai ter do lado esquerdo uma sidebar e do lado direito outra sidebar. Mas isso não é necessariamente o... layout padrão. Você tem vários padrões que você pode colocá-lo. Assim como esse que está com o conteúdo do lado esquerdo e sidebar do lado direito e o inverso, Sidebar do lado esquerdo e conteúdo do lado direito. Bem, daqui você já tem uma boa base para você poder encontrar o seu próprio tema e seguir em frente. Instalá-lo, configurar e usar os plugins que você precisar para poder jogar o seu conteúdo online. Tá ok? A gente vai nas próximas aulas ver um pouco sobre a instalação do Genesis, upload de temas premium e as configurações do Child Themes do Studio Press do Genesis. Tá certo? Que é exatamente essa aula aqui que a gente está vendo. Então eu aguardo vocês mais lá na frente e grande abraço pessoal. Não esqueçam de encontrar aí o tema exatamente o tema que vocês querem trabalhar. Mas lembrando que não dá para a gente oferecer suporte para todos os temas que vocês podem adquirir porque não tem como eu conhecer sobre todos os temas. Cada tema trabalha de uma forma diferente. Então por isso eu recomendo que vocês procurem um tema simples porque o seu foco é a otimização. Se não é ainda deve ser a otimização. Tá certo? Porque o que você normalmente quer oferecer se não for um produto se não for uma loja virtual vai ser conteúdo e para oferecer conteúdo você precisa de um blog bem otimizado. Tá ok pessoal? Eu vou trabalhar nas próximas aulas com o Gênesis para mostrar para vocês como é que funciona essa instalação e a gente se vê lá. Grande abraço mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Tchau.